Vamos ao vivo com o Rodrigo Lucas? Às 6 horas e 52 minutos, o Rodrigo Lucas chega agora com informações sobre a vacinação, porque diante desse aumento dos casos de Covid, tem vacinação aí para um novo público aqui em Três Lagoas. Rodrigo, bom dia novamente pra você. Pois é, Ana, bom dia novamente a você e a todos que acompanham o RCN Notícias. Pois bem, seguindo o Plano Nacional de Imunização, a Prefeitura de Três Lagoas, juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde, abriu então essa vacinação a partir de hoje para um novo grupo. O grupo agora é adolescentes de 12 a 17 anos, tá? De acordo com a nota técnica do Ministério da Saúde, a dose de reforço deverá ser ministrada a partir de 4 meses após a segunda dose do esquema vacinal. O imunizante que vai ser aplicado é a Pfizer, tá? Independente do imunizante aplicado no esquema primário. A pessoa recebeu a dose no primário, vai receber a Pfizer agora também. Se houver indisponibilidade da dose da Pfizer, aí sim será ativada então a Coronavac para ser aplicada. Os adolescentes devem então procurar as unidades de saúde aqui de Três Lagoas, portando a carteira de vacinação, o documento com foto. Vale lembrar que para jovens até 16 anos é obrigatório estar acompanhado dos pais ou responsáveis para receber então a imunização, tá bom? As doses estarão disponíveis de segunda a sexta-feira das 8 às 16h30 nas unidades de saúde e das 8 às 18h nas USF Saúde da Hora, que ficam no bairro Santo André, Atenas, Santa Rita, Vila Aro, Paraná Pungá, Jardim Maristela, Vira Piloto, Interlagos, São Carlos e também Vila Nova. Então, a Prefeitura abrindo então essa nova dose de imunização para desaparecer de 12 a 17 anos aqui na cidade de Três Lagoas. Você pai, você mãe que está acompanhando a nossa programação, que tem um filho aí menor de idade, de 12 a 17 anos, deve acompanhar até uma unidade básica de saúde aqui de Três Lagoas para receber essa terceira dose. Volto com você no estúdio, Ana.